Música Centro de Catarata e Laser Oftalmologia Música Dr. Rodrigo Marzagão, rua Dr. Marinho Lobo, número 80, sala 505, edifício Centro Médico Joinville Fones 47 3027 4040 e 3029 3722 Apresenta Aplauso com Leandro Camargo É expressão e estilo, é tendência e glamour, é inspirado em você Incentivo Ariane Centro Estético Referência em tratamento estético facial, corporal e depilação Peeling Rose Demer Luz pulsada, CO2 fracionado e maquiagem definitiva Massagem Power Shape, Relax Express Dias da Noiva, do Noivo e da Formanda Spa Day Depilação com Sistema Europeu e Depilação Definitiva com Laser de Diodo Light Sheer Dude Ariane Rua Ministro Calógeras, 896, segundo andar, Espaço Ministro Calógeras, Centro Joinville Fone 47 3422 6959 www.arianesthetica.com.br Para você, de nossa Joinville região, hoje momento mais que especial Aqui estamos no tradicionalíssimo Hotel Tannenhof, comemorando o sucesso do lançamento da coleção de joias Evidência da designer Angela Martins Realizado, como vocês lembram, e propagado aqui através de aplauso No mês de maio, no Bistrô Terroir, contando com muitas e muitas atrações Pois é, hoje Angela Martins oferece a nós, todos os envolvidos, também as embaixatrizes Uma ocasião ímpar, de muita descontração, bastante intimista, um momento único para conversarmos, para aplaudirmos E relembrarmos todos os momentos maravilhosos por nós vivenciados Estou aqui, então, iniciando esta cobertura para você, de nossa Joinville região Agradecendo mais uma vez a designer Angela Martins, que também me embeleza com suas joias A Carmelita Salão de Beleza, também a maquiadora Helena Paula E também Crafts Ótica, com esse belíssimo solar É Leandro Camargo, através de aplauso, iniciando esta cobertura Evidência, hoje, direto de Hotel Tannenhof, para você Agora, para você, de nossa Joinville região, é um privilégio apresentar quem? Daniel Alex Damasio, Daniel Cake Design, ele que foi mais do que aplaudido no evento Evidência Aqui, confraternizando conosco, aquele bolo Chanel, até hoje, as pessoas me cumprimentam E me estendem, ou estendo, melhor dizendo, cumprimento a você Encantador, que inspiração e que saboroso! Muito obrigado, Leandro, fico super feliz mesmo em ter feito parte desse momento especial para vocês E fico muito agradecida também, por gostarem do meu bolo Falta palavras, às vezes, mas a beleza, porque Angela Martins fez a coleção Inspirada em Chanel e também inspirada em muitas outras divas que apreciam joias Que são toda estilo e você conseguiu retratar, através da tua arte, através da gastronomia Todo esse Kinal Rock que a Angela passou E eu tenho que aproveitar também e contar para vocês, que vocês já conferiram Que em aniversário meu passado, ele fez um bolo Diamond, que foi maravilhoso Como é para você trabalhar nesse segmento? Nossa, trabalhar com bolo, para mim, é o melhor que tem acontecido Desde pequeno, essa é a minha paixão Sempre tive essa vocação e quando eu descobri mesmo que era isso Nossa, é maravilhoso É representar em forma de açúcar aquilo que as pessoas sonham Isso é fantástico E como foi estar em evidência? Nossa, sem comparação, né? Maravilhoso mesmo A Angela, nossa, super querida Maravilhosa Que bom que ela gostou do meu trabalho Fico super feliz em estar à altura das joias dela, né? Que somos um espetáculo E muito obrigado também a você, Leandro Maravilhoso Imagina Este foi Daniel, um artista do segmento gastronômico Bolos maravilhosos, cupcakes saborosíssimos E nós já estávamos aqui nos bastidores Alinhavando as próximas ações, os novos temas E ele, nosso incentivador Participando, abrilhantando os eventos que Leandro Camargo assina Com o seu trabalho e com as suas delícias Que vocês vão ficar ainda mais encantados nos eventos que se seguem É aplauso com Leandro Camargo Aqui, neste Café Colonial Evidência No Hotel Tannenhof By Angela Martins C'est le temps de l'amour Le temps des copains Et de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours Non s'en soubien Estamos aqui na maior conversa, na maior descontração com quem? Mais que aplaudido o nosso colunista Fernando Fischer Também presidente da Abime Santa Catarina Trazendo o seu abraço, o seu glamour a nós, joinvilenses A designer de joias Angela Martins Que maravilha poder contar com a sua presença Estamos muito honrados, presidente Leandro, sempre um prazer receber um convite seu Um convite dessa sociedade que eu amo tanto aqui de Joinville E estar aqui prestigiando e revendo grandes amigas e amigos, né? Como você Sempre momentos muito felizes, né? Conversas, comidinhas, né? E principalmente o carinho, trocar esse carinho todo E principalmente externar o convite Porque a gente sabe que no mais tardar Meados de setembro, outubro Nós vamos prestigiar Uma novidade que você estará trazendo para a região de Balneário Camboriú Isso mesmo, Leandro Sabe que em primeira mão que eu estou falando isso, né? Porque ainda a gente está fechando alguns parceiros Mas já está aí A ideia, a maioria das pessoas já sabe Nós estamos fazendo um co-working O que é um co-working? É uma empresa que vai chamar Inui Que significa incrível em francês Onde nós estaremos dentro dessa Inui Várias empresas de qualidade e luxo Onde nós estaremos todos trabalhando em uma direção só Que são grandes eventos, né? Então ali nós teremos vários parceiros Onde estarão expondo o seu trabalho Sua qualidade E também com espaço para fazer eventos Para as pessoas e tudo mais E logo levaremos o evento do Leandro Camargo Com certeza Para Balneário Camboriú O pessoal que nos aguarde, né? Com certeza Com certeza De joinvilense Vamos levá-las para prestigiar Fernando Fischer Também prestigiar Balneário Camboriú E que maravilha ter você Sempre em evidência conosco Música 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 Para você de nossa Joinville região Quem conosco? A Diamond A Embaixatriz A Multimídia A maravilhosa Viviane Feijó Que maravilha contar com o seu sim E com o seu prestígio Aqui confraternizando conosco Em Hotel Tannenhof, Vivi Olha, é um prazer primeiro agradecer A você, Leandro Camargo A nossa amizade A todo esse glamour Que estamos vivendo aqui hoje No Tannenhof Com Ingrid Wetzel Ana Luisa Wetzel Com a design de joias Angela Martins E todas as embaixatrizes Patrocinadores E o que eu posso dizer Das embaixatrizes, né? Que para nós foi uma honra Todas nós que participamos do desfile Estamos honradas Com o convite de Angela E estaremos no próximo participando E que cada uma que deu Melhor de si na passarela Deu no seu estilo No seu glamour No seu luxo Na sua personalidade Então o que ficou marcado É que cada uma Deu um pouquinho Do seu amor Para a Angela Que é isso Que nós estamos satisfeitas Porque joias Remetem A beleza E eu acho que nós fizemos O nosso papel O melhor possível Não sendo As modelos profissionais Mas cada uma Pegou no fundinho Do seu coração Algo de bom E colocou na passarela Trazendo para Agradar Todos os presentes Agradar a Angela Que foi a peça principal Com a sua coleção Evidência É isso que eu digo A Angela Muito obrigada Pelo convite Em nome de todas As embaixatrizes Que desfilaram E que venha um próximo Muito mais glamuroso Com o seu aval Com toda O seu glamour Porque quem sabe Leandro Camargo Igual a Requinte Luxo Beleza E glamour Que maravilha Faço minhas As palavras Da Viviane Feijó Dizendo que Se Viviane Feijó Dá o seu aval Você tenha a certeza Meu telespectador Minha telespectadora Que realmente É Requinte Luxo Sofisticação Evidência E autenticidade Que isto é Viviane Feijó Com certeza Cada um Tem que ser o que é E mostrar o que é E não há imitação A gente tenta Fazer tudo com alegria Com espontaneidade Autenticidade Para que todas as pessoas Possam curtir Uma noite Que não fique tudo Muito sério Como a vida já é Se a gente não dá Uma pitada De bom humor De alegria A coisa fica um pouquinho Tristinha Então Como o nosso Lema é Felicidade Esbanjar felicidade É isso que nós viemos Fazer As nossas embaixatrizes Nós viemos trazer o glamour A felicidade E a alegria Para todos Que estavam lá Juntamente com o Leandro Camargo Que não pode faltar E que não tem outro Gente Glamour Não tem outro Em Joinville É Leandro Camargo Ponto final Meu Deus Meu Deus Que compromisso Viu Que compromisso Com esta menina Viram São amigas queridas São incentivadoras São profissionais Do que late De Viviane Feijó Que fazem Com que nós Tenhamos a certeza Que estamos no caminho Mais do que certo Todos sempre Abençoados por Deus Muito obrigado Pelo prestígio de vocês E mais aplauso Com o Leandro Camargo Na continuidade E mais deste evento Porque você merece Tenho certeza Que você ficou encantado Com a reportagem Que nós levamos a efeito Mais do que especial Este momento Café Colonial Evidência Aqui direto Do tradicional restaurante Panorâmico Do Hotel Tannenhof Foi um privilégio Apresentar a você De nossa Joinville E região Esta cobertura Do qual A nossa maior anfitriã Angela Martins Designer de joias Angela Martins Comemorou Ao lado de suas Embaixatrizes Ao lado De seus convidados De seus incentivadores O sucesso Do lançamento Da sua coleção De joias Evidência realizado Aqui em Joinville No último mês de maio Que contou com a presença Luxoasíssima De Isadora Ribeiro Agradeço mais uma vez A presença De Fernando Fischer Colunista Vindo da região De Balneário Camboriú Presidente da Abime Também De eventos em fotos Através do colunista Carlos Alberto Alves Da região de Florianópolis Enfim Agradeço como sempre As imagens maravilhosas De Fernando Oliveira Aqui direto De Hotel Tannenhof Neste sábado Maravilhoso Dia 26 De julho Foi Aplauso com Leandro Camargo Em seu instante Em seu momento especial Evidência Pra você De Joinville E região Beleza e Arte Com Leandro Camargo Continua aqui Ao lado Desta figura Maravilhosa Que é Carmelita Carvalho Aqui direto De Carmelita Salão de Beleza Apresentando Pra você O nosso Beleza e Arte Como o quadro Do programa diz Imaginem que eu vou ficar Sem apresentar Trabalhos maravilhosos No segmento De cabelo E maquiagem E hoje Como enalteci Nós vamos dar dicas Vamos apresentar Belos trabalhos Pra você Que é formanda Pra você Que vai a uma festa Pra você Que é Uma madrinha Carmelita Por quem nós começamos A falar Qual é O trabalho Que você vai apresentar Em primeira mão Aos nossos telespectadores Podemos começar Pela Alessandra Alessandra Hoje está Com um penteado Para a madrinha É um penteado Bem comportado Um topete alto Que dá elegância A ela Eleva O rosto Eleva A beleza Que a Alessandra Já tem Por natureza É um cabelo loiro O que eu realizei ali Com o topete alto Atrás Um coque Em mechas Dando a ela Digamos assim Um pouco mais Atual Um vermelho Mais chamativo Que brinca E entra em sintonia O cabelo mais clássico A maquiagem Mais elaborada E o vestido E o vestido E o vestido dá aquele up Juntamente com os acessórios Para quebrar um pouco Aquela ação tão clássica Isso mesmo Ela deve sentir assim Muito a vontade Como você falou Com esse vestido bacana Bonito O acessório Que ela está usando ali No cabelo É da La Cherie É um acessório bacana Pode observar ali Ele deu assim Um lampe especial No penteado E as joias É da Lesiane Joias e semi-joia Então ela está Completa Para esta ocasião E aqui Nós temos o privilégio De ter Uma sósia Tão bela Quanto Juliana Paz Que é a Michele E o que a Michele Representa Nesta nossa Nosso beleza e arte De hoje Hoje a Michele Representa uma formanda Como ela já tem Uma beleza Pura Uma beleza natural Que é dela O que que eu fiz Trabalhei uma trança Em forma De um coque Também é um penteado Assim que ela pode Para a formatura Que ela pode pular A noite toda Que ela pode dançar E a trança O penteado Está ali intacto É Deixei uma coisa assim Bem suave Mais leve A Michele já é uma moça De estatura alta Então não elevei muito A parte frontal Deixei um Moicano levemente Só para dar assim Uma delicadeza No rosto Ela também está usando Um acessório ali Da La Cherie Acessórios para cabelos Uma pecinha Bem discreta E as joias Também é da Lesiane Joias e semi-joias Então se olhar Para o rosto da Michele Vai notar Que ela está Com um penteado Assim bem leve Bem suave Uma coisa bem discreta Que ela Combinou muito bem Com a roupa Que ela está vestindo Hoje Mas se ela optar Por um outro modelo De roupa mais fechada Ou mais degote Tranquilo O penteado Dá para essas ocasiões Sem falar Na composição do look Que a cor Ficou impecável Em sintonia Com a cor Da pele dela Também O comprimento Da roupa A renda Que dá Essa sofisticação E esse glamour A mais Enfim É uma formanda Que com certeza Irá se destacar Entre as demais Certo Leandro Ela está usando ali O vestido Da Duy Di Locação de trajes Perfeitamente Feito para ela Destacou muito bem A cor Como você disse Na pele morena Que a Michele tem E essa cor coral Ali assim Casou Completamente Juntando maquiagem Juntando o penteado E os acessórios Que ela está usando Nesse dia Também nós temos Que evidenciar A Débora Que está Uma formanda Tão bela Quanto as demais E ela vem Com um cabelo Mais despojado Um cabelo Mais leve Descorra para a gente Então Olhando As duas Formandas A Michele É uma formatura De faculdade Uma formatura Mais madura Mais adulta A Débora É uma formatura De ensino médio Então Um cabelo Mais despojado Já ele vem Um pouco mais A frente O vestido dela Tem também Um pouco de diferença Uma coisa mais Menina É uma coisa Mais leve Para ela Se vai descontraída E a gente Optou então Por esse penteado Despojado Também usando Os acessórios Da La Cherie Bem discretos Porque o que aparece Na Débora É mais A parte frontal Ali ele vem Bastante assim A frente E a maquiagem Dela Que também Focou mais Reforçou mais A maquiagem Para essa cara De menina De 15 anos Leandro Essa cara De formanda De ensino médio Que vai chegar lá Vai pular Vai bagunçar Vai dançar E vai ser o destaque Da noite Também Com certeza E no processo Desses três Penteados Que você Apresenta Eles são demorados Eles são Práticos Tem que ter Muita preparação No decorrer Com o próprio cabelo Os produtos De finalização São todos Dessa linha Também Como é Conta um pouquinho Para a gente Desse quesito Making of Não trabalho não Leandro Quando a gente Faz aquilo Que a gente gosta Você pega um cabelo Ele molda Na sua mão É uma arte É um trabalho Maravilhoso Que eu não sei Nem como explicar Porque é uma coisa Muito boa De se fazer O trabalho Maior Dá na lavação Secagem E escovação Do cabelo Que todo o cabelo Tem que estar preparado Para o penteado A montagem É tranquila E tendo Bons produtos Como a gente Usou hoje Os produtos Da Mixiuse Então é muito Tranquilo É muito gostoso De fazer E é uma arte Cada cabelo É uma arte Eu posso montar Esses mesmos penteados Em outras pessoas Em outras meninas Dá um outro efeito Cada cabelo É uma arte É uma arte especial E eu assino Meus penteados Porque é uma coisa Prazerosa De se fazer Se você me perguntar Carmelita O que você mais gosta De fazer no salão Eu diria pra você Assim Leandro Eu faço tudo Que for necessário Tudo que é preciso Mas me dê os penteados Que é o que eu mais gosto De fazer Vejam só É o trabalho Maravilhoso É o esplanar A respeito Do que faz Com amor Com dedicação E com vocês Então um pouco mais Dos penteados Maravilhosos Que Carmelita Proporciona Pra você De nossa Joinville Região O que você mais gosta É uma arte Que o tempo Que brilhe É uma arte É uma arte Que nos carregos São des mentais Portanto Ele me disse Que tu me amas Música 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 porque segundo semestre é formatura, então vamos agendar os horários, que faltam poucos horários ainda à disposição, mas você brincando, brincando, correndo atrás, consegue os pacotes, consegue tudo mais. No momento, hoje, especialíssimo dos famosos Chá da Carmelita, além dos demais, das demais aniversariantes, todos os aplausos hoje são para você. Que maravilha esse bem-querer de toda uma coletividade, de todo o staff. É maravilhoso mesmo, poder comemorar junto com a equipe de trabalho, com os nossos clientes, que estão sempre aqui conosco. Nada mais justo do que agradecer a eles a oportunidade de gostar do nosso trabalho, de indicar o nosso trabalho para as outras pessoas, e vir aqui prestigiar o Chá da Carmelita, tão delicioso, e hoje, então, esse momento bem agradável de descontração, um momento diferente, para que não seja, assim, só que ela vem aqui somente por atendimento, que tem esse diferencial, esse carinho, um bate-papo diferente, um momento bem harmonioso, bem legal mesmo, aqui com as nossas clientes. Eu não vou contar quantos anos ela fez, mas é uma menina, pode contar, mas eu não vou contar não, que é deselegante. Vocês fiquem imaginando por aí. E agora uma curiosidade. A beleza das nossas modelos convidadas você enalteceu. E quem embelezou você? Você mesma? A maquiagem foi eu mesma e o cabelo a mãe, né? Não tinha como ser diferente. Quando você se maquia, o que você gosta mais de destacar em você? Mais o olho, mais boca, enfim. Ah, sim. O meu olho é bem pequenininho, então eu gosto de valorizar ele, de fazer com que ele apareça e a boca para ficar mais em evidência, já que eu uso óculos, então, para que apareça bem a boca. Vejam, é todo um manuance. Não adianta, né? Mulher, pelo próprio nome, já está dizendo. Mulher requer o quê? Ela pode nascer bela, mas ela precisa se conhecer, externar através do trabalho de profissionais como a Helena Paula, como a Carmelita, externar a sua beleza. Você tem que, o seu interior, conversar com o exterior e só ser bela não basta. Precisa do adornar. Precisa do quê? Precisa da roupa adequada, do acessório, precisa de todo um conjunto para que você esteja feliz e contente, precisa de produtos de qualidade para o seu cabelo, para a sua pele, a sua estética, a sua beleza, enfim. Quando eu falo em mulher, eu também estendo aos homens, porque aqui em Salão de Beleza Carmelita, os homens também são muito bem-vindos e eles estão sempre por aqui. Então, foi um privilégio mais uma vez estar mais uma vez estar na companhia de vocês, aqui através do nosso Beleza e Arte, e cada vez mais é o compromisso de nós apresentarmos os diferenciais do trabalho que vocês desenvolvem. Eu só fico na curiosidade, querendo saber qual é a pauta do próximo Beleza e Arte, mas acredito que isso a gente não vai contar ainda. Não, vai ser surpresa, né? Mais próximo ali a gente combina tudo certinho para fazer essa gravação, então, e fazer sucesso. Com certeza. Para você, então, meu querido telespectador, minha telespectadora Diamond, foi o nosso Beleza e Arte, aqui direto do Salão de Beleza Carmelita, e tenho certeza que, a exemplo do quadro anterior, este vai ser ainda mais sucesso. Sempre aplauso com Leandro Camargo, pelos canais 20 TV da Cidade Net, 10 via Max, Também você pode assistir confortavelmente pelo site tvdacidade.com.br em tempo real, imagens de Ednei Fernando e a apresentação deste jornalista, colunista social, Leandro Camargo. Obrigado mais uma vez pelo seu prestígio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho